A Ford anunciou que vai usar plástico 100% reciclado na produção do SUV Bronco Sport. Segundo a montadora, esse processo economiza energia e dinheiro. Veja os detalhes. A Ford vai usar plástico marinho 100% reciclado na produção de uma pequena peça do SUV médio Bronco Sport. Com a iniciativa, a montadora vai ser a primeira a usar esse tipo de material sustentável na produção de componentes automotivos. A peça é usada para guiar cabos que alimentam os airbags de cortina, que ficam nas laterais do automóvel. O componente não é visível para os ocupantes do veículo. Segundo a Ford, os novos componentes de plástico reciclado vão exigir menos energia para serem produzidos e são 10% mais baratos. A montadora acredita que essas peças representam o primeiro passo dos planos da empresa de produzir outros componentes de plástico marinho reciclado. Os próximos itens que vão ser feitos dessa maneira são suportes de transmissão, blindagens de fios e trilhos laterais do piso. O meio ambiente agradece. O Comitê de Supervisão da Meta advertiu o Instagram sobre a curiosa exclusão de um post brasileiro. O usuário falava sobre a Ayahuasca, um chá à base de plantas tipicamente usado em cerimônias religiosas. Veja o que aconteceu. A decisão do Instagram de remover uma postagem brasileira que falava sobre a Ayahuasca, um chá potencialmente alucinógeno, acabou sendo indeferida pelo Comitê de Supervisão da Meta. Esse órgão foi criado justamente para fiscalizar as decisões da empresa. O post foi feito em julho deste ano e publicado na conta de uma escola de espiritualidade do Brasil. Segundo a rede social, o conteúdo violava as diretrizes sobre uso de substâncias não médicas. No entanto, a decisão do comitê apontou que as regras de uso que foram quebradas foram apenas do Facebook e não do Instagram. O relatório disse ainda que o órgão está preocupado com o fato da empresa continuar a aplicar os padrões da comunidade do Facebook no Instagram, sem dizer de forma transparente aos usuários que está fazendo isso. Na época da postagem sobre o chá, as diretrizes do Instagram falavam apenas sobre a compra e venda de medicamentos na plataforma. Segundo o comitê, o chá citado pode ser considerado uma prática cultural e assim não poderia ser proibido pela plataforma, nem mesmo quando houver discussões sobre temas como esse. A ayahuasca é um chá à base de plantas com propriedades psicoativas, que tem usos cerimoniais entre grupos indígenas, principalmente na Amazônia. Algumas religiões e cultos também usam a substância. Algumas religiões e cultos também usam a substância.